O programa da tarde está de volta, agradecendo a você pelo carinho da audiência de qualquer ponto da cidade. Conosco esteve hoje aqui o deputado federal Victor Mendes do partido MDB, partido que também está o prefeito Fred Maia de Trisdela do Vale. Agora, para finalizar o programa, eu gostaria de passar a palavra ao deputado federal Victor Mendes, essa pessoa também de grande coração que vem contribuindo com a população de Trisdela do Vale, para que o deputado possa fazer os seus agradecimentos e que a população possa esperar muito mais ainda do deputado. Agradecer a forma como sempre sou recebido nos momentos alegres, momentos tristes aqui de Trisdela. Agradecer aos vereadores, ao vice-prefeito Debson, ao Jânio, enfim, à equipe da gestão do Fred Maia, que está se dedicando mesmo, se doando para que essas pessoas tenham amenizado seu sofrimento. E, paralelo a isso, a gestão continua. Obras acontecendo, a educação funcionando, a saúde funcionando, a gestão não parou tudo só para tratar dos alagados. A gente vê a gestão acontecendo, funcionários em dias, tudo acontecendo, mesmo com esse agravante, o que mostra a competência do prefeito Fred em administrar essas situações. Então, eu me coloco sempre, tenho aqui um carinho muito grande por Trisdela. Me sinto mesmo em casa, me sinto acolhido, me sinto bem com pessoas que eu gosto. E isso só nos renova o sentimento de gratidão e de estar sempre buscando mais oportunidades para facilitar a gestão do prefeito Fred e também melhorar a qualidade de vida do povo de Trisdela, de Pedeiras também, que a gente acaba sendo uma referência. Porque o que acontece aqui pode ser replicado em outros municípios. É possível. Muito bem. Deputado, como apresentador deste programa, para mim foi uma grande honra recebê-lo. Eu agradeço. Tenha uma tarde excelente e um bom retorno também para dar continuidade a esse trabalho que não pode parar. Obrigado. Prefeito, e como foi hoje receber o deputado federal Victor Mendes, que já faz parte, digamos, da família trisidelense? Olha, é um tipo de alegria. Quando ele vem, eu agradeço. Sempre que a gente convoca ele, ele esteve aqui no nosso Lava Pratos, né? E, por 45 dias, mais ou menos, 5 sacerdadias, já está aqui de volta. Porque o canto dele mesmo é lá em Brasília, para conseguir as coisas para a Trisdela do Vale. Mas, sempre que a gente convoca ele para vir para uma coisa aqui, ele está presente. E agora, mais do que justo, ele está novamente aqui, nos dando esse apoio, transportando essa solidariedade que ele traz, que já é uma pessoa do coração bom, humilde, que já enfrentou vários problemas na vida também, como gestor. Foi secretário de meio ambiente do estado do Maranhão, foi deputado estadual do Maranhão. O pai dele já foi prefeito por duas vezes, três vezes, da cidade de Pinheiro. Então, ele nasceu na política, ele sabe o que é uma prefeitura, ele sabe o que é as dificuldades de um prefeito. E aqui em Trisdela do Vale é isso. É a realidade de que a gente vive, da nossa gente, mas com o poder público presente, 24 horas para dar assistência ao público. E assistência rápida. Não é só blá, 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 conversa mole, quem sabe, talvez, pode ser. Não. É realidade. A primeira família foram alagada. No sábado, eu estava na missa de século e século dia do meu amigo Jonas, Eloy, que faleceu da queda do helicóptero. Cheguei aqui às 12h30 da noite. No domingo, a gente já tinha em torno de umas 30, 40 famílias desabrigadas. E no domingo mesmo, eu já entreguei cesta básica para todos. Quando foi com uma semana, a gente já tinha a quantidade bem maior. Todo o tempo dando assistência com leite, pão, manteiga. Semana passada o Vitor mandou a carne, hoje mandou o frango. Então isso mostra a nossa responsabilidade. Não quero aqui ser injusto com os que colaboraram. Queremos aqui agradecer a Igreja Adventista de Imperatriz, que mandou grande colaboração, deputada aqui para as famílias. Aos alunos da FAES, se eu não me engano, de Poção de Pedra do Esperanto Novos, que já trouxeram também contribuição. As pessoas da cidade que, de uma maneira ou de outra, ajudaram com o carro para atirar. Ao prefeito Bigu, ao prefeito Bigu de Santo Antônio, ao prefeito Jair de Lima Campos, ao prefeito de Garapé Grande, à prefeita Eudna de Bernardo e ao prefeito de Cascaria. Todos esses ajudaram, mandando carros para a gente atirar a família na hora da agonia, como diz a história. Então é disso que a gente precisa, prefeitos e amigos, pessoas que estão ali na hora da dificuldade para nos ajudar. Eu só tenho a agradecer a Deus, que Deus derrame bênçãos, muitas felicidades na mão dessas pessoas que ajudaram a atriz dela do Vale. E também reconheço hoje que tem a ajuda do governo do estado. O governador veio aqui e ele liberou as quentinhas para as famílias, o restaurante social. Então, essas famílias todo dia estão recebendo esse almoço. Foi uma atitude, através do deputado Vinícius Louro, que o governador acatou. E eu acho que foi uma atitude muito acertada para o governador ter tido essa sensibilidade de ter conseguido liberar esse alimento. E esperamos que venha algo mais. Veio 70 colchões, 100 filtros e 100 cesta básica. Então, esse número que veio é insuficiente. A gente já entregou isso, as pessoas estão esperando vir mais essa ajuda, mas eu estou a cargo do deputado do estado do Alvincius Louro conseguir isso junto ao governo do estado. Enquanto isso, nós temos o deputado federal, que está chegando o kit de medicamento, lá do Ministério da Saúde, chega acho que amanhã, deve estar chegando aqui na terça-feira. E os kits da defesa civil, que tem o kit de higiene pessoal, que é parte de dente, shampoo, sabonete. Aí tem o kit do idoso, tem o kit de vestuário, que é um lençol, um travesseiro para as famílias. E talvez venha um colchão também e talvez cestas básicas. Esse translado está sendo feito via Força Aérea Brasileira. Os aviões vão pousar em Bacabal, essas carretas vão ter lá também, para poder distribuir para cá. E também não poderia deixar de agradecer aqui, deputado Vitor Mendes, a ajuda incondicional do Corpo de Bombeiros de Trisdela do Vale, na pessoa do Capitão Machado, da Polícia Militar, na pessoa do Major Ricardo, e do tiro de guerra na pessoa do Tenente Sérgio, que todos eles, com seus homens, seus comandados, nos deram total apoio. E também do apoio condicional que o Tenente Neres de Trisdela do Vale dá à segurança, dos abrigos de Trisdela do Vale e toda a nossa cidade. Então, tenho só a agradecer e que Deus coloque a mão sobre o ombro dessas pessoas que ajudam as pessoas de Trisdela do Vale. E o mais, só agradecer a você, Tônico, pelo seu programa, levar essa mensagem, essas informações, informações verdadeiras, para que a população esteja sempre consciente de como está sendo tratada a enchente de Trisdela do Vale. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Muito bem, agradeço mais uma vez o prefeito Fred Maio, o deputado federal Victor Mendes, bom retorno. Obrigado. E para você que esteve conosco, uma ótima tarde de segunda-feira, o programa da tarde volta amanhã, a partir das 14 horas. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.